Música Olá amigos do Manto Juventino, eu sou Silvio Shiro e estou aqui hoje para uma sessão de unboxing. Estamos recebendo novas camisas para o nosso acervo e com elas contar a história do Clube Atlético Juventus. Bom, essa camisa aqui nos foi enviada pelo Hugo, um grande amigo, colecionador, um grande conhecedor de camisas de futebol. Na verdade, não é bem uma camisa hoje, né? É um agasalho da Joma. É uma peça muito bonita. É isso, é um moletom, né? Acabei de ser corrigido pelo Hamilton aqui. Olha, vale a pena um vídeo especial comentando sobre essa peça e sobre outros, né? Outros moletons, outros agasalhos do Juventus, né? Bom, muito obrigado para quem assistiu esse vídeo. Curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais e inscrevam-se no canal. Muito obrigado. Tchau, tchau.